Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, bem-vindo aqui ao 16º episódio de Crash Band 4, It's a Bot Time, Modo Inverted Ou, se juntar com a série passada, o 38º episódio Quem diria, quase episódio 40 Será que chegamos a 40? Acho que sim, tenho quase certeza aqui de que sim Talvez até passemos o 40 Mas vamos lá Última fase aqui da Dimensões Nox Fazer onde jogaremos com o Cortex e depois com o Crash Mas... Não pense que será fácil O que eu já tô careca de falar Que jogar com o Cortex é muito chato Se alguém gosta, legal Eu não gosto Ó, já deixei a caixa pra trás, então... Vou botar com um... Um danse pra caixa, porque eu não vou pegar todas, ó Nem vou conseguir pegar todas Eu vou morrer, cara Imbécil Asi que eu já tô indo E aí 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 Vamos ver essa parada aqui de botar, tipo, uma agulha aqui de água, cara. Isso aqui é foda pra caramba. Ai, não morri, cara. Enfim, tudo bem. Calma. Beleza. Perfei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza Ok 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 Ah caramba Beleza Aqui é dois Isso aí Aqui é três Pomba Caramba Estou muito Estou com muita pressa Para passar essa merda Ficou 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 E aqui? Vamos tentar. Ah, foda-se. Não, não ainda. Na hora que ele voltar, daí, pô, tem que pegar aquela coisa ali em cima. Aqui? Ok. Pronto. E agora? Ok. Boa. Não. Não, não. Ah, caramba. Não acredito nisso. Não, não. Nossa. Merda. Ah, muito. Nossa, mano. Puta merda. Certo. Sabo. Sabo. Vamos ali. E agora? Boa! Agora o que é? Boa! 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 aqui por misericórdia, a zaríncia. E aí eu pulei demais, pensei que o pulo ali ia ser fraco, tá ligado, ia ser muito pouco para pular, pulei muito e dei mal, é, essa parte aqui tá fácil, tem que até tu pegar a manha do bagulho aqui, leva uns tombos, tá preso amor? Só tenho que jogar um checkpoint, aquele checkpoint, aquela caixa ali me atrapalhou, de verdade. E aí, porco, desco, desco. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí, por favor. E aí Caramba, porra, galera. E novo? E aí 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 Boa! E aí E aí E aí E aí Então já deixa o like pra ajudar E vamos para o processamento de nítrico Agora já a coisa complica Apesar dos males Apesar dos males Esse não ser o maior, né O maior pra quem Viu o episódio Número 21 Da série passada Sabe qual é o O male Do jogo pra mim Ó Atenção, Macaius Temos o meu impostor Entendeu? Ele é idêntico a mim Óleos brilhantes Lábios como bananas maduras Pele de rato topeira Como interícia Pobre, garante Pobre, garante Pobre, garante Bate Pooi Agora? Beleza. Calma. Boa. Não, caramba. Fiquei todo errado ali, cara. Todo errado. Ah, daqui de novo. Daqui de novo é foda. É, me lima. É, me lima. Ai, caramba. Começou a palhaçada agora. Nós estamos bem. Só que eu morrer uma vez, já era. Ui. Ui. Beleza. Beleza. Ah, vamo. Mala. Eu guardo muito. Ah, morri, cara. Filha da puta. Não, de novo, não. Não, 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 não. Ah, se fodei. Porra. Merda, bicho. Merda, bicho. Merda, bicho. Merda, bicho. Tchau, tchau. 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 Calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que ponte. Bomba. Vamos lá. É, mas pelo menos estou nessa parte aqui. É um baita avanço. Baita avanço. Agora preciso do checkpoint ali, cara. Vamos lá. Ah, foda-se aquela parte ali. Eu não falei, não. Ah! Cu! Cu! Porra! Ai, diabai, diabai, vai, 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 vai. Porra! Isso, morre, morre, morre também. Mervex. Toma no cu. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Estou sem pensar agora. Sem pensar em nada agora. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Cuidado com essa porra. Seu louco. Bom, galera. Ah, foda-se agora. Ah, foda-se agora. Ah, foda-se, foda-se, foda-se. Vou só mais uma tentativa. Porque eu estou de bom humor. Esperou? Ah, caramba. Ah, pode-se. Ah, vai, vai. Boa, hit point. Ah, é coisa feia. Sai coisa feia. Sai coisa feia. Ai, filha da puta, cara. Ligado com a merda ainda. Eu vou te levar. Také. Tchau. Hahahaha. Tchau. 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 da mosquinha lá, pelo que eu me lembro. Nossa, é que foda. Ih, faz o ganho da porra. Vai se foda aí. Não. Ai, demônio, cara. Tá quase acabando com essa merda aqui, ó. Filha da puta. Isso, morre. Nossa, mas morre de um jota. Que porra. Vamos. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Bora lá. Não, tem diabo. Apertei o botão pra parar e é pra girar, ó. Filha da puta. Filha da puta. Tu morre. Morre, morre. Como um cu do capeta caindo do buraco. Vamo, pomba. Vamo, pomba. Vamo, pomba. Caceta. Pra que eu vou ter aquaco agora, essa merda, gente? Não me diz. Pra que eu vou ter aquaco nessa porra aqui agora? Tô, pomba, pomba. Não me diz. Não me diz. Não me diz. Foda. Foda, filha da puta. Toma, porra. Passei essa merda. Caralho. Tô uma joia bem miserável. Bem... Bem merda também. mas tudo bem, passei, faço parte. Agora é parar de jogar aqui pra esfriar a cabeça pro próximo episódio, beleza? Então, mais uma vez, deixa o like pra ajudar caso de curtir o vídeo, caso de curtir o mesmo, se inscreve no canal, temos vídeos aqui quase todos os dias e me sigam também nas redes sociais, instagram, tiktok, tá tudo aí embaixo na descrição do vídeo e beleza, 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 eu sou Alexandre, ficando por aqui, falou, falou, até a próxima.